Bem, hoje, 22 de junho de 2010, aqui na Fundap, damos continuidade a depoimento do Dr. Almino Afonso, tendo como entrevistadores Agnaldo Ribeiro da Cunha Filho e Marco Antônio Vila. Dr. Almino, são dois pontos que ficaram em suspenso, entre outros tantos que a gente vai ter de relembrar, mas um é a questão da sua visita ao Chile em 1995, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso foi ao Chile, o senhor o acompanhou e era o seu primeiro retorno ao Chile, depois da sua estadia, durante os anos 60, meados dos anos 70. Então, gostaria, por favor, que o senhor falasse sobre qual é a emoção de retornar ao Chile e reencontrar aquele país que recebeu tão bem o senhor e tantos exilados brasileiros. E, na verdade, foi uma grande emoção, porque o Chile tinha tido uma marca muito profunda. Não diria só na minha vida, eu diria de todos nós, os exilados, que lá estivemos entre 8 a 10 anos, dependendo de cada caso. A tal ponto que, não por acaso, o presidente Fernando Henrique, uma vez eleito, faz a primeira visita oficial a um país, ao Chile, com uma forma de reconhecimento ao quanto o Chile havia sido extremamente generoso para com os exilados brasileiros. Tanto no governo do presidente Freire, presidente da democracia cristã, quando nós chegamos lá, quanto no governo do presidente Allende, onde também, até por razões talvez mais amplas de aproximação ideológica, também teve para conosco. O presidente me teve a honra de convidar-me para participar da delegação oficial ao Chile. O que eu me recorde, fomos vários os exilados. Bom, o ministro Francisco Verval, que também tinha sido exilado nessa época, o Serra, que não tinha sido ministro ainda, creio, não é verdade? Planejamento, acho que sim. Se não me engano, era do planejamento, antes da saúde. Já era no governo Allende, do governo do presidente. Tinha começado o governo Fernando Henrique com ele participando, com o ministério do planejamento. Mas também havia sido exilado lá. Eu não recordo outras pessoas, havia umas figuras, que tínhamos integrado durante muitos anos a presença no Chile. E com uma convivência muito grande, exatamente, os que ali estávamos. Era uma história com muitas esperanças contadas e recontadas em nossas reuniões de sexta-feira, que eu creio que já fiz referência em algum momento. Foi muito emocionante, não é? Ao chegarmos, por exemplo, ao Chile, ficamos naquela fila de figuras. O Fernando também sendo cumprimentado pelas personalidades. Eu nunca me esqueço desse detalhe humano. O Fernando passa por mim, me toca no ombro e diz, feliz. Eu disse, muito feliz. E você? Demais. Aquilo dado humano que eu ponho, porque o Fernando é muito seco. O Fernando não é um ser, como eu diria, de manifestações afetuosas. Ele é cordial. Mas, de repente, esse gesto foi curioso. Eu não esqueci, apesar da pequenez, talvez, do fato. Bom, o mais. Foram as homenagens, etc. Uma delas muito tocante, no chamado Pátio de Los Naranjos. Portanto, um pátio onde havia histórias, não é? No bombardeio, não é? O Pátio de Los Naranjos é porque exatamente nesse pátio tinham várias laranjeiras, não é? Aquelas laranjeiras pequeninas, que ninguém colhia, eram simbólicas. E ali, os bombardeios arrebentaram tudo, estava recomposto. E ali foi o grande jantar que o presidente Frei, filho do presidente Eduardo Frei, nos ofereceu. Foi uma bela festa, uma bela reunião e muito comovedor para todos nós. Muito comovedor para todos nós. Um outro instante que eu recordo, marcante, é já, então, ao nível da embaixada. É a embaixada do Brasil oferecendo, não apenas a nós, mas, enfim, a comunidade política, intelectual, etc., do Chile, um belo almoço no pátio da embaixada. Aí é do lado humano, das contradições da vida. Eu entrava ali pela primeira vez. Eu vivi oito anos como exilado no Chile. Nunca tive a oportunidade de entrar na embaixada. Eu era um proscrito. Por conseguinte, não entrava-vos ali. E agora eu voltava com uma personalidade, membro do Parlamento Nacional, integrando a delegação oficial do presidente da República, o senhor Fernando Henrique, e era recebido na embaixada do Brasil, do Chile. Pequenas coisas que parecem banais, mas mostram como os fatos, enfim, têm caras diferentes para cada um de nós. Desse período, desses dias, eu me recordo um outro dado interessante. Discutia-se já, no governo do Fernando Henrique, pelo menos nos bastidores, se haveria ou não a venda da Petrobras. Como ele chega com uma política não ainda formalizada, mas que depois se dá com a quebra do monopólio estatal do petróleo, mas circulava que entre as atividades renovadoras ou inovadoras, que me pareciam umas loucuras, estaria também a quebra, não apenas a quebra, a venda da Petrobras. E há uma reunião grande com grandes empresários, maiores empresários do Chile, para discutir com o presidente Fernando se havia ou não expectativa nesse sentido. E o Fernando havia levado consigo uma figura admirável da minha história pessoal, da minha geração, que era o Fernando Henrique, perdão, o Fernando Gasparian, o editor da Paz e Terra, foi deputado federal, também ele escritor, um batalhador das lutas nacionalistas fascinante. O Fernando é um apaixonado por essas questões todas. E o Fernando, que embora tivesse sido no começo de sua vida um militante da causa propriamente nacionalista, tinha um pouco se afastado disto. E o Fernando, em matéria de petróleo, sabia de A a B ou a Z inteiro. Acompanhou o Fernando nesse almoço com os grandes empresários e demonstrou por A mais B que não havia quem tivesse dinheiro no Chile para comprar Petrobras. Então tornou as perguntas realmente inócuas do lado pitoresco, de como, também como assim no Brasil, empresariado nacional, não tinha como comprar Petrobras. Só se vendêssemos os velhos trustes, como se dizia no meu tempo de jovem. O que mais eu me lembro desse período aí? O senhor fez alguma visita sentimental, vamos dizer assim, nesse período, algum lugar, da cidade de Santiago, alguma coisa? O próprio, a própria Casa da Moneda, não é? Portanto, a sede do governo. Que nós tínhamos estado ali algumas vezes, não é verdade? Eu, pelo menos, tinha estado algumas vezes durante o governo do presidente Allende. Um dia, inclusive, comecei uma entrevista que não prossegui, que era uma pequena biografia de uns livros pequenos que uma editora lá fazia e me tinha convidado. E eu estive com ele convidado no próprio gabinete dele. De repente, entrar naquele gabinete, que foi bombardeado, e ali ele morreu. Foi uma coisa chocante, uma coisa forte. Claro, em termos puramente pessoais, visitei por onde eu vivi, não é? Casa por casa onde eu vivi, até aquela que eu vivi quando se deu o dia da derrubada do presidente Allende. E de onde, num ponto alto de minha casa, eu vi os aviões picarem sobre o Palácio da Moneda, a fumarada subir, e eu saber que ali estava um presidente com ele, o seu grande sonho. Perfeito. Tem um ponto, Toromino, em relação à nossa conversa? Se você permitir, nessa viagem, tem a volta. Na volta, estavam no gabinete, chamemos do presidente, que os aviões oficiais têm, ele próprio, o ministro Paulo Renato, que era ministro da Educação, o senador Paulo Alberto Monteiro, Paulo Monteiro e eu, em um certo instante, o Paulo Alberto, disse, presidente, ou Fernando, porque naquele clima a intimidade prevalecia, precisamos já começar a tratar do problema da reeleição. Tinha recém tomado posse. O problema da reeleição. Eu já era contrário à tese por doutrina, independentemente do fato que nem estava ainda proposto. Eu olhei, e o Paulo começa a demonstrar a significação, ou a necessidade prática, pragmática, do direito à reeleição. E que era importante começarmos a trabalhar isso. Isso não podia surgir a qualquer instante. Eu ouço, e em um certo instante eu paro, e o senhor Fernando, para ficar muito claro, eu acabo de ouvir o que o Paulo diz, e eu divirjo totalmente. Eu acho um absurdo, e quero que você saiba de antemão, que eu lutarei contra. Fernando pega meu braço e diz, fique tranquilo mesmo, eu também sou contra. É inaceitável a ideia da reeleição. Eu conto porque tem um certo sabor. Tempos depois, como todos sabem, ele não apenas aceitou, ele capitaneou nos bastidores o direito da reforma constitucional a assegurar o direito à reeleição. O senhor votou contra a reeleição? Não fui só apenas contra, eu lutei contra, eu lutei contra. Eu tenho um discurso, me perdoem a vaidade, que terá sido talvez o mais completo, me perdoe a vaidade, mas eu acho que se produziu na Câmara e no Senado, eu sou do problema, do direito à reeleição. Faço uma análise histórica, uma análise retrospectiva das experiências de outros povos, etc. E demonstro o absurdo que seria, né, o direito à reeleição. As experiências anteriores, de quatro ou cinco estados no país, com base na flexibilidade da Constituição de 91, tinham direito a fazer a sua reeleição com o Rio Grande, que chegou a fazer cinco vezes no período Borges, até levar o país a uma inevitável conflagração brutal, que marcou tanto a história do Rio Grande do Sul, por conta de uma proposição que, a meu ver, não levava muito longe em termos institucionais. Demonstrei isso, lutei contra, votei contra. Foi o início de uma ruptura minha com o Fernando, que eu já disse isso em algum momento. Pronto. O senhor não mudou de ideia sobre a reeleição? Nada, nada, nada. Cada vez mais eu estou convencido do absurdo dela. Ela cria um quadro em torno do presidente tão já marcado para a reeleição que tudo subordina a isto. As nomeações, as aprovações ou não aprovações de inovações, estão todas elas muito casadas com o amanhã. A relação do empresariado com o governo, que passa a ter cada uma das figuras importantes da máquina administrativa, vínculos, que é bom que não mudem, mecânicas, que é bom que não se alterem. E, portanto, é bom que este seja eleito porque eu já tenho amanhã o meu caminho perfeitamente assentado por onde eu ando, por onde eu entro. Mas o senhor não acha quatro anos pouco? Totalmente contra. Eu sou absolutamente a favor da mudança da Constituição para que tenhamos cinco anos, não é? a partir, obviamente, do próximo mandato e com a eliminação, de uma vez, do direito à reeleição. Eu quero dizer, eu sou aqui diante dos historiadores, mas digo só para não ficar omisso no que eu estou sustentando, que o debate disso na Constituição, na Assembleia Constituinte de 91, foi amplo. O Marcel agora discutiu-se na Assembleia Constituinte se haveria o direito ou não à reeleição. e as grandes figuras, inclusive Rui, Barbalho, foram violentamente contra. O que divergiu era quanto chamado período do mandato. Até um de seis anos alguém propôs, não me recordo quem. Até ficar em cinco, que foi um equilíbrio, eu acho sensato. Deveríamos voltar à tesa dos cinco anos e eliminar com a reeleição. Perfeito. Então, doutor Almino, em relação à saída do senhor do PSB, eu queria que o senhor nos apresentasse, então, fizesse um breve histórico e por que isso ocorreu. Eu acho que, em poucas palavras, eu vou retomar um tema que, na verdade, me amargurou muito para deixar claro, pelo menos, para quem, eventualmente, um dia, ler o que vai resultar dessa nossa conversa interminável e terem a minha versão, que é verdadeira. O deputado Regis de Oliveira tinha sido meu colega na Câmara Federal. Foi membro da Comissão de Justiça, como eu. E passamos a ter uma relação humana, eu diria, inclusive, política muito próxima. Ele era um homem de muito talento, era, não, é, e de boa cultura jurídica, tinha sido desembargada, desembargador, etc. Mas, às vezes, com uma certa ingenuidade política, né? Tanto que acabou sendo candidato a vice-prefeito na chapa do Pita em São Paulo. Que parecia totalmente desproposital. Mas, o Pita não tinha, quando ele se candidatou, a imagem negativa que depois, certas ou não certas as acusações, ele passou a ter. nesse quadro, nesse quadro, o Regis acabou sendo eleito vice-prefeito de São Paulo. Creio que até assumiu a Secretaria da Educação no governo Pita. Mas, por razões que eu imagino que punha em xeque a moralidade do governo Pita, o Regis rompeu com o governo. Então, estava fora do governo. Não tinha vínculo nenhum com o governo Pita. Quando, não sei através de que procedimentos de outros, de terceiros, de acusações ou do próprio Ministério Público, o Pita foi, pela justiça, afastado do governo municipal. Portanto, o Regis assumiu o governo. Como vocês percebem, assumiu sem nenhum vínculo político, menos ainda institucional, com o governo Pita. E me procura para que eu faça parte do seu governo, assumindo uma secretaria que ele criaria, uma secretaria de assuntos políticos, que era tentarmos articular uma grande presença das grandes figuras na administração pública do município e aproveitar um período que ele passava ao longo de um ano que marcasse uma história em São Paulo e a dele, pessoal. Eu achei que era uma ideia boa, eu era secretário-geral, eu era secretário-geral do Partido Socialista no Plano Nacional, mas achei que era uma boa tarefa que eu gostaria de cumprir. Mas, busquei, como era meu dever, contato com o presidente nacional do partido, o doutor Miguel Arraes, para ouvir se ele tinha divergências que eu aceitasse. Ele achou que não. se eu não conheço a política de São Paulo, você conhece muito mais que eu, eu não vejo nenhuma razão para objetar você participar de um governo com essas características, que não tinha nada a ver com o Pita, insisto nesse detalhe, que é fundamental. Mas, dizia ele, você faz uma gentileza, ouve também a erondina que embora não tivesse cargo de comando no partido, tinha uma presença política, tinha sido prefeita em São Paulo, era deputada federal, isso nenhum problema, sou inclusive amigo pessoal da erondina, vou procurá-la. Procurei-a. São Miro, eu não simpatizo com o Regis, eu, dizia ela, mas não tem nada a ver com o meu julgamento político, nenhuma objeção, perfeito, nenhuma objeção. Procurei o deputado, deputado não, doutor Pedro Dallari, cujo é um brilhante, já professor de direito na nossa faculdade da Universidade de São Paulo, mas era na época um jovem, era natural, presidente do partido em São Paulo. Eu fiz a mesma pergunta e curiosamente ele teve a mesma resposta da erondina, eu também não simpatizo com o Regis, mas não tenho objeção política nenhuma, é perfeitamente legítimo, nenhum problema. Com base nisso, aceitei e tomei posse. como secretário político, um governo de sete dias. Vale dizer que não recebi um centavo, o que é correto. Enfim, sete dias. E aí, da maneira mais estranha, porque eu nunca consegui entender, salvo por algumas razões que eu não me sinto com o direito de tornar público, dois cidadãos no partido, no partido, passaram a levantar uma crise contundente ao fato de eu estar integrando um governo ligado ao Pita. Anote que a minha história revela não haver nenhuma vinculação com o Pita, portanto, nada que pudesse moralmente impor em dúvida em relação à correção do Partido Socialista que parecia ser importante, ou é importante, não sei. Não havia nenhuma base. E como isto, estranhamente, inclusive com uma figura que também eu não tenho o direito de citar o nome porque me amagoa só de pensar, e que me tratava com uma fidalguia, eu era um mestre para ele, me chamava de mestre, não sei porquê, mas chamava, é só para dizer a contradição. Passa a considerar que eu não podia ser secretário-geral do partido e participar do governo Pita, insisto, não era do governo Pita. Diante do absurdo, liguei ao governador, ao ex-governador, eu era governador à época, creio, a RAJ, relato o que estava acontecendo e digo, eu preciso da sua interferência imediata porque estou me sentindo agredido da maneira mais absurda. Para meu espanto, o a RAJ, que tinha comigo uma história política e pessoal de toda uma vida, acrescida pela nossa relação no exílio, com uma enorme identidade de pensamentos, teve uma atitude para mim paradoxal. Seu milho, eu não tenho o que fazer porque eu estou diante de um avalanche de protestos, protestos nacionais, quanto a sua relação duplice, secretário-geral do partido e ao mesmo tempo secretário-político do governo o resto que eles acusam ser o governo Pita. Mas que diante disto, eu acho que a única forma é você renunciar à secretaria. Isso está superado o problema. Se eu recurso, eu recurso. Isto é uma acusação que eu não tenho por que responder. Você sabe de sobra como os fatos se deram. Eu assumi com a sua concordância. Não há nenhuma relação entre o governo Regis e o governo Pita. Vou estar tendo menos ainda minha com o Pita para que eu seja posto em dúvida do meu direito de poder participar em aliança com o partido que o Regis fazia parte. E ele não teve nenhuma capacidade eu diria de correção. E eu tive realmente uma reação dura, áspera, dizendo que me decepcionava profundamente que durante tanto tempo de respeito por ele eu naquele instante pudesse notar que tinha errado. Ele não me merecia respeito. Ele desliguei o telefone. Isto não para e eu fiquei realmente numa situação que até hoje me amargura muito sequer poder lembrá-la. Há uma reunião do partido onde eu suponho que lhe discutiria um problema e eu me recusei a participar de uma reunião que em si mesma já era agressiva pelo simples fato de existir. Eu não tenho um telegrama que eu tenho pena não ter guardado com bastante altivez me desliguei da Secretaria-Geral. E mais um pouco analisando melhor me desliguei de um partido com profunda dor porque esse partido foi o meu primeiro partido na vida quando eu tinha vinte e poucos anos de idade recém-formado entrando no Partido Socialista de São Paulo. Partido pelo qual eu havia sido candidato a vice não, perdão a vereador na capital meu primeiro cargo que eu disputei popularmente na vida. Partido que ao voltar para ele eu tinha feito um discurso tão marcante talvez um discurso dos políticos que eu mais prezo. E de repente por uma estupidez de duas figuras que eu não cito no mundo que não merecem ser citados e por uma fraqueza do governador Arraes eu me vi na contingência de renunciar ao partido e deixei o partido. Essa é essa história que não tem nenhuma transcendência nenhuma política só o amago a dor a tristeza de eu me ter visto na contingência de deixar esse partido do qual me afastei até hoje por razões de consequência lógica. Eu fiquei sem partido a partir daí fico sem partido a partir daí até tempos depois ingressar no partido socialista partido PMDB PSDB PSDB que eu queria ter depois outra decepção mas assim depois o senhor sai do PSB aí aí o senhor vai para o PMDB o senhor fica sem partido e depois entra no PMDB não é isso? PMDB? PMDB não não já no século 21 agora já né Ah perdão você disse bem a minha entrada no PSDB é anterior eu tenho um rompimento com o Fernando Henrique que passa um lápis de tempo pequeno e ingresso no partido socialista aí há esse incidente grave e tal o senhor rompe com o PSB e aí o senhor não é candidato a reeleição quer dizer aí em 98 esse rompimento se dá antes ou depois da candidatura ao Senado em 98? eu acho que é antes antes não com certeza é antes aí o senhor saiu então como candidato ao Senado em 98 que nós chegamos a comentar isso brevemente e a passagem para o PDT quando eu sou candidato a governador ah isso nós falamos isso nós falamos isso nós falamos isso nós falamos porque na sequência não é depois dessa minha saída do partido socialista não, não quando o senhor sai candidato foi em 90 foi em 90 aí já me se você não tem na memória não sou eu que vou ter foi em 90 sabe mais do que eu foi em 90 agora quando o senhor sai do PSB o senhor sempre foi um homem que teve uma vinculação mesmo no exílio não tinha partido mas tinha as opções políticas como é que é ficar o senhor ficou muito tempo sem partido a partir da saída do PSB para eu te responder isso me ajuda me ajuda com a sua memória não deixa de ser curioso ele ajuda a memória para eu me lembrar de mim nós estamos aqui com o governo Covas aqui em São Paulo o Covas foi reeleito o Fernando Henrique não, a área federal o Fernando Henrique foi reeleito eu sou candidato pelo PDT é governador já passou já passou é o período Mário isso é o período Mário então em 98 ele é reeleito governador e o Fernando Henrique é reeleito presidente e o senhor se desliga do PSB o senhor vai se desligar do PSB porque teve aquele problema porque o Pino eu me desligo já do Fernando Henrique já tinha me desligado tanto que entrei no Partido Socialista isso aí o senhor se desliga do PSB como é essa passagem de século 19 20 para o 21 quer dizer o senhor já tinha se desligado do PSB no Brasil o Fernando Henrique foi reeleito presidente aqui em São Paulo o Mário Covas reeleito governador o senhor fica sem partido porque logo vai ter em 2002 eleições para presidente da república em que vai ter o Lula que vão para o segundo turno o Lula e o Serra tem outros candidatos mas os dois principais são eles eu te diria que é aquilo que se chama de ostracismo sim não é e o que que é esse ostracismo em uma pessoa que desde os anos 50 está ali participando como é que é isso ele é doloroso precisamente porque é contraditório se ele fosse uma lógica a gente aceitaria com naturalidade mas como você próprio diz eu tinha sido um homem público esta expressão desde os 28 anos de idade quando me negi a primeira vez ou até antes quando eu fui candidato a vereador em 1956 por aí é uma história toda de homem público a advocacia para mim foi sempre algo consequente para tapar as minhas necessidades materiais essa é que é a verdade eu era um homem público já na época atravessei esse período todo de repente as circunstâncias políticas tão ingratas que de repente ocorrem me colocaram fora da possibilidade de uma disputa então eu passo vários anos voltando a advocacia então volto a advogar voltei a ter um bom escritório de advocacia curiosamente curiosamente e cheguei a ter um bom padrão que é um parlamentar não tem área trabalhista no escritório em? área trabalhista não um pouco de tudo porque nós passamos a ter eu e um cidadão chamado o Benedito Ribeiro grande amigo meu uma sociedade então na verdade nós tínhamos um conjunto de colegas onde eu cumpria muito mais um papel vamos dizer supervisor da nossa da nossa do nosso escritório né e uma atividade pessoal profissional mínima é até pelo reconhecimento do que eu tinha de defasagem de anos e anos sem militância propriamente advocatícia é um período bom do ponto de vista pessoal um período em que eu escrevi um período em que eu fiz muita conferência neste sentido mas a vida pública ali longe de mim eu ia amargando eu a distância dela doutor Almino a sua relação nesse período de ostracismo entre aspas com os seus antigos colegas como Fernando Henrique Mário Covas Franco Montoro já tinha morrido? não tinha morrido não ainda não Franco Montoro havia uma relação política ou pessoal com esses antigos é difícil uma relação pessoal estreita embora nós tivéssemos na nossa história das personalidades que você se refere essa esse vínculo quando há uma causa maior de natureza política que nos afasta não é fácil eu lhe diria por temperamento eu não sou um homem de rancores por conseguinte a minha relação com Fernando Henrique em termos humanos conseguiu tal qual mas em termos políticos houve uma distância radical radical durante todo o período dele de segundo mandato eu não tive nenhum contato mais com ele nenhum nenhum insisto não escrevi nada contra ele não tem nenhuma declaração que o ofenda ele tem porquê mas uma distância é mas era extensível a todos as outras figuras ao Mário que tinha sido meu colega desde o tempo de estudante na União Estadual dos Estudantes também cada um de nós ficou um pouco afastado até o Serra que era o meu irmão mais jovem no exílio mas o fato dele continuar tendo uma posição de prestígio e de projeção no governo Fernando Henrique nos colocou realmente distanciados a tal ponto que eu diria que a minha retomada com o Serra não política humana é muito recente muito recente quando ele tendo disputado a eleição presidencial e derrotado ele me convida para um almoço e este almoço foi um almoço fraterno com o Fernando já foram até relações em horas difíceis durante a morte da Ruth em que eu fui obviamente ao velório e que me doía porque eu tive uma relação com ela muito afetosa no exílio e depois a minha mãe minha mulher morre e ele vai me visitar ou seja um vínculo muito mais humano do que políticos em 2002 como é que o senhor viu aquela eleição como é que o senhor se posicionou no momento da sucessão do presidente Fernando Henrique tendo lá o candidato Lula Serra Ciro Gomes Garotinho como é que o senhor viu aquela eleição e como é que o senhor votou como é que foi a postura do senhor assim meio nesse fundo é na eleição que o Serra é candidato eu votei no Serra eu votei no Serra não é eu votei no Serra aí entram coisas assim difíceis na vida pública de repente além do que possa ter ou não de história política de cada um a não ser que haja fatos mais graves a relação humana joga um papel importante não é eu tinha no Serra alguém que sem perguntar eu podia confiar eu tinha com o Lula que também disputou essa eleição e ganhou uma relação que eu acho que já narrei aqui em detalhes humana de primeira mas que não tinha mesmo a profundidade de uma relação com o Serra eu votei no Serra sem participar da campanha como eleitor no limite de qualquer eleitor aí nesse ano aí vem 2003 tal o senhor continua sem filiação partidária trabalhando na área da advocacia pouco depois um pouco depois ainda um pouco mais à frente já não tanto porque eu não estou seguindo a ordem necessariamente cronológica o senhor vai ser nomeado conselheiro da república pelo presidente Lula como é que foi essa nomeação? foi no primeiro mandato dele da maneira mais estranha vocês sabem que o conselho da república foi instituído na constituição de 88 por obra e graça de algo que se divide entre uma influência da constituição portuguesa e uma influência para alguns mais estudiosos do direito do conselho do império do conselho do império que nasce com o Dom Pedro I que ganha alma e significação no governo de Dom Pedro II que eu admiro o que eu li sobre o conselho do império no período do Dom Pedro II tem a maior admiração como foi possível que aquela figura austera pudesse mensalmente reunir os conselheiros figura da mais alta estatura Rui Nabuco etc ouvi-los sobre os grandes temas nacionais ouvi-los a receber conselhos opiniões e em seguida decidir autonomamente é uma coisa de uma grandeza administrativa que eu acho sem igual então eu me impressionei grandemente pela tese que está aí incorporada no conselho da república entre nós de logo é só lê-la e você vê que ela está ali mas a sua lei que a complementa lei que a como eu diria regulamenta não foi feliz porque a composição do conselho da república é através da nomeação de duas figuras da vontade pessoal do presidente da república em seguida tem o representante da câmara dos deputados depois o representante do senado depois o representante do ministério da justiça ou o ministro da justiça etc ou seja algo que se você ler diz como é que esse conselho com tantos vínculos de dependências políticas institucionais ou partidárias pode ter um pode ser um com a grande autonomia para pesar como conselho ao presidente da república me parece que isso merece uma revisão mas bem ou talvez eu percebi isso um pouco depois para ser honesto mas fui surpreendido por um certo movimento em Brasília para que o presidente me indicasse me convidasse porque na verdade era o direito dele indicar dois representantes dele no conselho vários eu me lembro do ex-ministro Flávio Berrembach que na época era ministro no tribunal superior militar tribunal superior militar que levantou o meu nome e outras figuras de diversas influências na vida pública a sugerirem sem consulta essas coisas um pouco entre amizade e admiração que acabou gerando fatos políticos não sei até onde isso pode ter influído no presidente não tenho a menor ideia até porque nenhuma dessas figuras que eu recordo tinha influência direta junto ao presidente não tinha mas de repente eu sou surpreendido com o e-mail do José Dirceu em nome do presidente me convidando para ser membro do conselho da república eu passei dois, três dias para responder voltei a leitura do texto que era com amplitude total um cargo ad honorem portanto sem nenhum vencimento de salários portanto sem nenhuma dependência política administrativa era uma coisa autônoma tomei posse aceitei fui nomeado tomei posse com a presença obviamente do presidente Lula foi a única vez que eu estive com ele uma vez eleito eu tinha tido uma história anterior que eu já contei de uma relação até próxima até humanamente próxima com ele mas durante o governo dele de dois anos já incluindo este que está terminando eu não tive nenhum contato mais o único foi este que me tratou de mestre curiosamente acho que é a idade eu não gosto de mestre e tal etc eu mais claro as grandes personalidades da república Sarney etc todas as grandes figuras e eu percebi havia mais de um que tomava posse nesse dia que me falta o nome qual é o nome daquele que foi procurado que foi que morreu ao cair vindo de Brasília cai morto no rio e morre Evandro Lise Silva foi Evandro Lise Silva o irmão dele o primo dele Aldo Aldo pronto aqui está uma dupla Aldo Lise Silva o mérito próprio por vínculos com a grande figura do Evandro Lise Silva foi nomeado também nomeamos éramos dois creio creio que havia mais alguns poucos dois ou três sei lá chega a hora me dão a palavra porque eu porque eu encerrado o assunto como a mim fazer a saudação ao presidente e ao agradecimento eu fiz referências à história do velho conselho do império a significação daquilo como eu esperava que o conselho que a constituinte havia nos dado realmente a a criação através do nosso agora conselho da república pudesse ter a grandeza uma coisa assim que era ao mesmo tempo uma homenagem ao mesmo tempo uma espécie de cobrança para que não tivesse consequências não teve nunca o conselho eu fui sequer convocado para nenhuma reunião primeira e única não é houve um momento que eu vi no auge daquela história do mensalão etc um dos membros que eu me recordo era uma figura de Minas que agora me falta o nome chegou a me telefonar para criarmos condições de insistir ou melhor de apelar ao presidente que eu convocasse o conselho eu achava até uma ideia boa complicada de aconselhante de conselheiro de repente virar proponentes venha para nos ouvir não era igual mas eu tive a cautela de ligar para o Bossar que fazia membro do conselho era membro do conselho professor Paulo senador Paulo Bossar etc se é um mino não é bom não é e fez esse raciocínio óbvio como é que o nosso cargo a nossa função é dizer se é conselheiro eu suponho que a figura que preside queira conselhos se a pessoa que preside não nos pede conselhos me parece desproposital que nós nos coloquemos a querer aconselhar com confluência do jogo verbal do Bossar eu acho que além do racional era algo também de faro político dessa grande figura da vida pública brasileira morreu mas eu devo dizer para não ficar uma acusação puramente ao Lula que o Fernando Henrique também não fez não houve uma reunião do conselho da república do governo do Fernando não houve antes ou seja o conselho é um o conselho não tem mandato o senhor ainda é conselheiro não não tem mandato tem mandato de 3 anos ah tem portanto vindos os 3 anos meu mandato encerrou como o de todos eu acho que não tem nem conselho hoje porque eu não me lembro mais ninguém nunca ouvi mais falar mas é um erro ex-presidente não participam do conselho não participam não participam do conselho é uma tese que merecia ser reanalisada com uma composição que deveria ser reanalisada porque é um órgão que pode cumprir um papel as pessoas dizem os ministros podem aconselhar podem e não podem ele é uma figura hierarquicamente dependente a não ser que tenha uma relação de amizade e que pela amizade seja possível você aconselhar ou opinar para não dizer aconselhar como ministro você até acantela-se como eu digo ao presidente da república que está errado como eu digo se for na minha área eu ainda tenho autoridade moral e eu diria funcional para opinar mas sobre a república como é que eu digo o presidente está mal eu então os ministros de estado não tem condição de cumprir um papel conselheiro eu acho ora se não é isso quem é que pode ter é o presidente da câmara é o presidente do senado também não cumprem esse papel porque são órgãos tão autônomos que não podem cumprir esse tipo de papel então a ideia do conselho da república se reformulado na sua composição eu acho que pode ser um órgão importante a ser realmente instituído na nossa prática sim senhor Amino a última eleição que o senhor participou foi ao senado em 98 se você disse depois disso o senhor foi a conta eu me elegi no mesmo mandato do Ferradarrique é isso não foi 94 no deputado federal no deputado federal então depois disso eu não me elegi mais mas o senhor se candidatou ao senado em 98 não se elegeu e a partir daí o senhor não se dispôs a participar de nenhuma eleição pelo PMDB por nada por nada não me disputei mais nada era esse quadro que eu queria que o senhor explicasse um pouco não mais nada por uma eu diria eu diria condicionamentos da vida pública eu tinha uma aspiração de chegar ao senado uma história que eu não tenho acanhamento em dizer que vinha muito da minha vida familiar meu avô senador da república foi um grande senador da república tinha sido um grande constituinte eu orgulharia chegar àquela casa não é um segundo ao mínimo eu me orgulharia um lado que eu confesso sem nenhuma sem nenhum constrangimento isso jogou um papel mas havia mais eu sentia que o senado pelo número de componentes permitido por o tanto que as suas normas regimentais fossem mais flexíveis o tempo de debates mais amplo a participação das comissões técnicas tudo majoritário em relação à câmara federal que pelo número enorme de parlamentares e pelo regimento que também ajuda a asfixiar você acaba tendo uma participação reduzida a quase zero condicionada a quase zero acho que eu já comentei um pouco isso e o senador tinha essas aberturas que me pareciam justificadoras de uma experiência de maior presença além do mais oito anos de mandato oito anos de mandato para quem vive numa atividade propriamente política é algo significativo porque de quatro em quatro anos você disputar uma eleição não é graça não é o primeiro ano você acabou de sair de uma eleição mal que a penga entra no parlamento passa dois anos no terceiro você já é candidato a candidato é exaustivo não é uma boa solução eu acho que isso também merece ser um pouco analisado então eu não tinha também entusiasmo por aí então era o senado mas o senado passa a ter num certo instante algo que vai decaindo que vai perdendo a sua grandeza que já não permitia a gente ver por acaso o passado é de vivo os grandes oradores do senado as grandes figuras do senado parecia isso amortecido as eleições já profundamente limitadas por uma quantia absurda financeira para qualquer campanha ou você tem a graça de Deus que não baixa a terra por coisas tão pequenas ou não tem muito como se não bater a porta dos grandes empresários isso supõe algum tipo de vínculo que nem sempre é muito limpo eu nunca tive estes vínculos e muito me amargava a hipótese de poder tê-lo como disputam uma eleição tão dependente de recursos que de alguma maneira me limitem eu não aceitaria limitar-me e também ninguém se alegraria muito em dar-me por bondades especiais isso passou a ser sem nenhuma dúvida uma limitação muito grande muito grande e muito pesada a história das eleições para o Senado para a Câmara mas sob o Senado demais com uma agravante que vocês já podem observar do número de suplentes de senadores que são empresários que são na verdade hoje como é que eu diria financiadores da campanha do candidato principal ele é o candidato principal o outro é o seu suplente que financiou e que portanto tem direitos a mandato isso é uma subversão total da representação política total da representação política eu vou colocar um empresário para me financiar e daqui a dois anos ou três anos ou quem sabe quatro anos dividir o meu mandato eu não digo que ele não possa merecer ser senador ou ele empresário dispute dispute autonomamente a eleição e está correto faz parte ele tem direito mas ele acobertasse na minha possibilidade política de eleger-me e a minha ilha transformasse em senador me parece uma subversão e eu juro a vocês que vocês fizerem um levantamento do Senado de hoje isto é majoritário além daqueles que vão com a sua mulher com o seu filho e tudo fica uma coisa familística não tudo isso eu não sei se eu estou fazendo explicações para justificar uma derrota minha de não ter chegado ao Senado não sei a gente às vezes diz coisas e parece que são verdadeiras e são defesas apenas recenho mas até onde eu posso ser honesto comigo estas coisas me freiaram muito a possibilidade de voltar a disputar o Senado que era depois de uma ambição longínqua como qualquer homem público pode ter de chegar à presidência era ser senador da República fiz uma enorme indigração mas ela é verdadeira agora por que o senhor depois de tudo isso resolve voltar ao PMDB incoerência da vida eu podia completar o senhor volta para o MDB mas o fato de não entusiasmá-lo com o partido também não corrobora para o senhor se afastar das eleições o senhor podia responder as duas perguntas você diz pelo fato de eu não estar na militância eu não estar tão envolvido com o partido como anteriormente estava o partido não disse as mãos o senhor corrobora mas por que entra no corrobora mas uma coisa não exclui o que eu disse o que você levanta não exclui o que eu disse porque a participação propriamente partidária que também mudou também decaiu você hoje não tem militância partidária você tem caudilhos e apaniguados é doloroso é doloroso mas é verdade basta você ver todos os partidos políticos tem direito por lei a uma x quantia orçamentária para divulgar os seus programas na tv quem vai ao programa são as figuras do partido as lideranças variadas não é o caudilho todos os partidos são assim é o caudilho é uma coisa dolorosa real então isso já estrangula muito o que você levantava como uma possibilidade mas mesmo que você consiga ser um candidato não é fácil vai ser candidato ao senado não é fácil não é fácil você em seguida tem aqueles outros problemas iguais se você me permitir como é que eu faço digo não digo digo não digo é que é que as vezes eu fico dividido entre coisas que a gente viveu ou sabe e poder revelar como uma forma educativa como uma forma de que alguém de repente toma conhecimento de que pelo depoimento de uma pessoa que eu suponho ter a imagem respeitável tenha dito isso valha para uma análise para um historiador que a partir disso pesquisa se aquilo tem fundamento mas eu tenho o fato de dizer e envolver fatos que passam por nomes mas eu vou tentar dizer este que eu vou dizer é o que é é o que é